6 charadas divertidas para você tentar adivinhar! Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! E aí galera, vamos tentar adivinhar as 6 charadas a seguir? Então, prestem atenção e vamos começar! Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje! E no final, tem o salve da galera! Charada número 1 Qual é diferente? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Charada número 2 Alicia foi capturada por um perigoso psicopata! Ele a mantinha como refém em sua mansão! Um dia, decidiu divertir-se com ela e depois matá-la! Ele disse a ela, Te darei uma oportunidade de ser livre! Prepare o desjejum amanhã! Se estiver bem feito, te deixarei ir! Se não estiver bom, eu vou matar você! Na manhã seguinte, Alicia foi até a cozinha e preparou o desjejum! Quando ela se afastou do fogão, o psicopata jogou um pacote inteiro de sal! Mas quando Alicia serviu o desjejum, o psicopata compreendeu que deveria deixá-la ir! O que ela cozinhou? Ela fez ovos cozidos! Charada número 3 Um caminhão, uma carreta e uma moto estavam esperando a luz verde do semáforo! O motorista do caminhão deixou seu telefone cair na buzina! O som assustou o cavalo! Então, o cavalo mordeu a orelha do motociclista! Foi apenas um acidente, mas quem infringiu a lei? O motociclista, por que não estava usando capacete? Charada número 4 Quem não se encaixa aqui? Quem não se encaixa aqui? É Sherlock Holmes, pois é um personagem fictício! Quem não se encaixa aqui? Quem não se encaixa aqui é Alvo Dumbledore! Não é um personagem principal de sua história! Quem não se encaixa aqui? Quem não se encaixa aqui é Fiona! Não é uma princesa da Disney! Charada número 5 Você consegue ler isso? Nível 1 Fácil! 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 Nível 2. Médio. Nível 2. Médio. Nível 3. Difícil. Nível 3. Médio. Qual das madrinhas sujou o vestido da noiva? A madrinha A ou a madrinha B? Se você disse a B, você acertou! Olha os vestígios no sapato dela! E então galera, conseguiram acertar quantas? Me conte nos comentários o seu resultado e participe da pesquisa clicando no cartão. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal! Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e o seu comentário, ok? Beijos galera e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!